Pô Chicos, um outro negócio interessante que vocês me perguntaram, que eu queria falar com vocês, daquela redução de marcha lá no vídeo que eu coloquei lá do cotovelo, não sei o que e tal, bom, isso aí é como eu faço, então cada um tem uma pegada, tem um jeito, e o melhor jeito é aquele que a gente se sente mais confortável, e quanto mais confortável na hora do desconforto, mais facilidade para vir o tempo, para você não se machucar, para ficar mais seguro, então cada um tem um esqueminha, a ZX-3 tem uma embreagem deslizante original, beleza, só que a embreagem deslizante que vem nessa moto, é uma embreagem que tem um tempo de deslize, que é uma coisinha padrão, facilita muito para quem não tem já, então moto que não tem, você ter uma, pô, é um outro mundo, né, é tipo o banco normal e você colocar o banco de couro, é muito mais luxo, é uma coisa requitada, a diferença é que ajuda, no caso, vamos supor, você está em quinta, vai reduzir uma quarta, quinta, ou quinta vai reduzir uma terceira, dependendo do giro, né, ou mesmo sexta para quinta, aquela redução na estrada, que às vezes em uma embreagem normal, ela ia te incomodar, uma embreagem deslizante, ela facilita e faz com que a roda traseira não trave, então você não toma aquele tranque, aquele tranque, aquele tranco, eu não sei porque sempre uma palavrinha sai, ela sai meio torta, mas eu já sei porquê, eu penso muito mais rápido do que eu consigo falar, aí dá esse probleminha, então, ajuda, facilita, né, quando você está correndo, que você sai de sexta para segunda, de quinta para segunda, mas, ou mesmo de quinta para terceira, de sexta para quarta, mais um giro lá em cima, estourado e tal, a embreagem deslizante que vem original, ela serve, mas mesmo assim, a roda acaba travando devido a alta rotação, eu vou deixar um link aí numa matéria, que o site é gringo, e eles expandiram lá a caixa de câmbio, eles explicam bem assim como é que funciona a embreagem, sabe aquelas tampas de remédio, para a criança não conseguir abrir, que você gira, ela gira em falso, e se você aperta para baixo e dá rosca, ela solta, então você imagina que o deslizar da embreagem, é quando você fica girando a tampa, e ela não dá pressão se você não aperta, então quando você aperta, imagina quando você aperta para baixo e gira, é a hora que você aperta a embreagem, e solta a embreagem, que aí encaixa a engrenagem e gira, e aquele girar em falso, é como se fosse o deslize da embreagem, acho que é um exemplo bacana aí que você vai entender. E esse deslizar, tem um padrão que vem, e tem as racings, por exemplo, vamos dar um exemplo da STM, quando você reduz, está tudo girando conforme, é bom lado só, quando reduz, a roda tende a girar ao contrário do sentido que está acontecendo no motor, no vira-brequim e tal, então, é isso que faz isso derrapar, então esse da tampa ficar girando em falso, que é esse deslizar da embreagem, ela fica girando em falso, até o momento que a copa, a copa lá, caralho, essas palavras que eu não uso muito, quando eu uso elas me fodem, é esse tempo de você ficar trabalhando a embreagem aqui assim, que você trabalha ela e quando você vem se solta a meia bomba, ou se dá aquela afogadinha nela, isso que eu faço lá no vídeo, é o deslize a mais que eu preciso, para a roda traseira não travar e ela não ficar chapuletando tanto, então por isso que eu venho, eu bumbo, 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 e eu não solto toda uma vez, eu dou uma soltadinha leve e seguro, ou mesmo entre imagens eu dou uma e não solto tudo, eu dou uma, entendeu? Pô, quando o câmbio está velho e ferrado, vai lá filho, quando o câmbio está velho e ferrado, quando você passa a marcha normal que você vai subir, não dá aquelas patinadas na moto, e é uma merda, você tem que trocar a embreagem que está fodida, então isso é como se fosse um deslizar numa redução, eu vou dando vários exemplos aí para ver se você, tem gente que não entende muito e não precisa se entender nisso às vezes, só para você, para entender o que eu fui da merda, então porque às vezes a galera pergunta, mas às vezes vocês têm embreagem deslizante, mas calma aí, a embreagem deslizante dela, não é uma embreagem racing, então numa pegada racing, ela serve melhor do que uma moto que não tem, mas não quer dizer que resolve o problema, a roda não travar e não chacoalhar, não, você quer que a roda não trave e não chacoalhe, você tem que colocar uma embreagem racing, porque daí você modula o tempo do deslize que isso vai acontecer, até o câmbio engatar, então até o câmbio engatar, esse deslizamento da embreagem, você consegue modular com uma embreagem racing, na tradicional que vem na moto, na original, você não consegue fazer isso, então você acaba usando a embreagem aqui, então aquele fato de vir apertando e não soltar tudo, é o que você usa para ser a embreagem deslizante. E eu acho que é isso aí, eu me lembrei disso aí, que vocês tinham perguntado bastante do vídeo anterior, eu vou deixar o link da matéria gringa aí para vocês verem, aí vocês, qualquer coisa, põe no Google Translate, não sei o que lá, mas lembra da tampa de remédio para a criança, que é o melhor exemplo aí. Let's get it on, follow me, because it's very high, it's dangerous, and chicken breasts.